O projeto tem como objetivo aliar a educação com a informatização. Sendo assim, cada um dos 350 alunos recebeu um notebook para auxiliar nas atividades escolares. Mas atenção, o caderno e o livro não serão deixados de lado. O aparelho é apenas uma ferramenta a mais no ensino. Vai ser legal, porque a gente está acostumado a usar sempre caderno, lápis para escrever. E agora vai ser uma novidade para a gente digitar, não assim sempre indo para a sala de informática, mas agora a gente pode ter na sala de aula. Mas você não vai abandonar o caderno nem o livro, né? Não, claro que não, porque depois de um tempo de a gente deixar de escrever, a gente desacostuma. E quando a gente vai voltar a escrever, a gente acha estranho. Então a gente tem que escrever num período para a gente não esquecer, não desacostumar. Os notebooks não ficaram na escola. Os pais e os alunos assinaram um termo se comprometendo cuidar dos aparelhos. Inclusive, conversado com os pais, os pais assinaram junto com os alunos um termo de responsabilidade, para ter os cuidados, até porque este equipamento vai ser usado por outros alunos que vêm a vir a ser matriculados. Então é como um livro de idade, tem que ser devolvido em perfeito estado. Para que os professores se adaptem à nova realidade, uma capacitação em quatro fases está sendo realizada para que eles conheçam mais sobre o aparelho e possam utilizá-lo da melhor maneira. O projeto está em fase de teste, mas tudo indica que ano que vem novos alunos possam ser beneficiados.